Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de assistir a primeira temporada da série O Mandaloriano, que está no ar no canal Disney Plus lá nos Estados Unidos e que infelizmente ainda não chegou aqui no Brasil. Mas eu já dei um jeitinho brasileiro para assistir a primeira temporada e eu vou falar sobre ela agora. A série O Mandaloriano é a primeira série em live action do universo de Star Wars, ou seja, é a primeira série a utilizar atores reais. E essa série está sendo esperada há muito tempo, mas vocês devem lembrar que inicialmente essa série deveria ser focada no Boba Fett, que é o caçador de recompensa clássico do universo de Star Wars. E a série prometia focar muito no submundo de Star Wars, mostrar todo aquele cenário, toda aquela atmosfera de escória e vilania, como falava o nosso querido Obi-Wan Kenobi. Só que a Disney mudou os planos e nos apresentou um personagem completamente novo, usando a timeline, aquele vazio entre o episódio 3 e o episódio 4, algo que eu sempre quis ver no cinema, o que acontece depois, o que acontece depois da queda do Império. E é exatamente isso que a série O Mandaloriano está mostrando para todos nós fãs de Star Wars. A série é muito bem escrita, muito bem dirigida e muito bem produzida. Essa série está sobre a liderança do Jon Favreau, cara, que é o cara que criou praticamente o universo cinematográfico da Marvel. E logicamente também tem a produção do Dave Filoni, que é um cara que sabe tudo, um cara que manja dos paranoê de Star Wars. Esse cara é o pupiro do George Lucas. E qual é o resultado da união do Jon Favreau e do Dave Filoni? Não poderia ser algo menos do que no mínimo espetacular. Claro, essa série está praticamente impecável em quase todos os pontos, galera. Desde figurino, efeitos especiais, elenco, a narrativa, os personagens, a série realmente está muito bem feita. É uma série que emociona a cada episódio. E nós temos o Bebê Yoda, que é um show à parte nessa série. E rouba a cena sempre que aparece. E eu tenho certeza que a partir de agora a Disney não vai ter coragem de tirar esse personagem do universo de Star Wars. Porque ele é um bebê e ele tem a capacidade de viver mais de, sei lá, quase mil anos. Então esse personagem pode ser duradouro daqui pra frente no universo de Star Wars. Basta ver a popularidade do personagem. Ele quebrou a internet, galera. O que está sendo muito legal nessa série é que ela não foca em nada muito grandioso. Não tem nenhum super vilão com super poderes. Não tem nenhuma super arma por enquanto. A gente apenas está vendo coisas pequenas acontecendo. Coisas simples. E o Mandaloriano fazendo seu trabalho de caçador de recompensa. O que é muito legal é que sobra espaço também pra contar a reconstrução da galáxia após a queda do Império. Pode ser mostrado, inclusive, também a criação da Primeira Ordem. Que é algo que não foi mostrado nem na trilogia nova, galera. E o que é legal é que nessa série eles conseguem de forma natural ir mostrando como tudo está acontecendo. Como a Primeira Ordem está se construindo. Como os rebeldes estão construindo a Nova República. E isso é muito legal. E em meio de tudo isso nós temos a mitologia dos Mandalorianos. Que é algo que eu sempre quis ver. Que era muito explorado no universo expandido. E nós não tínhamos nada muito profundo aqui. Lógico que na série Rebels, lá na Clone Wars, se não me engano. Aparece alguma coisa com relação aos Mandalorianos. Mas aqui tem espaço pra realmente contar a história desse povo de Star Wars. Que acabou se tornando algo muito popular. Outro ponto que está sendo muito positivo na série. É que ele já começa a ter uma visão de universo compartilhado de verdade. Assim como a Marvel vem fazendo. A série já começa a dar os primeiros passos. Já fazendo algumas conexões com o universo de Rebels, por exemplo. Que lógico que está também sobredireçando o David Filoni. E nós já temos lá o Moff Gideon. Já aparece no final da primeira temporada. Com o Dark Saber. Aquele sabre de luz preto, galera. Esse sabre de luz foi apresentado na série Rebels. É um sabre que foi feito para o uso do primeiro Mandaloriano. A ingressar na Ordem Jedi. Isso aconteceu há mil anos antes dos eventos de Uma Nova Esperança. E esse sabre foi passando de mãos até chegar no Império. E eu acho que isso vai ser muito bem explorado agora na próxima temporada. Inclusive, na série Rebels, esse sabre preto é um sabre milenar. Nunca foi visto outro igual na saga. E eu tenho quase certeza que esse sabre de Moff Gideon é o mesmo sabre mandaloriano. E esse sabre também passou nas mãos do Darth Maul, galera. Será que nós teremos o retorno do Darth Maul na segunda temporada? É muito provável que isso aconteça. Porque o ator que interpreta o Darth Maul, o Ray Park. Ele já postou uma foto no Instagram, já com a maquiagem do personagem. Uma foto intrigante, porque o visual do personagem está um pouco diferente de quando ele interpretou no episódio 1. E eu acho que esse cara vai voltar na segunda temporada para explicar como que esse sabre caiu nas mãos do Moff Gideon. E a primeira temporada deixou o mistério em aberto. Aquela personagem, a Ling Ling, a Ming-Na Wen, que aparece no final, sendo resgatada por alguém. Muitos rumores dizem que aquele personagem que só aparece a bota pode ser o Boba Fett. Por que pode ser o Boba Fett? Porque ele parece que ele tem uma espéria de umas esporas na bota, muito parecida com as botas do Boba Fett. Ele faz um barulho quando caminha. E isso é visto no Império Contra-Ataca. E isso exatamente acontece quando ele chega naquela cena final do episódio. Então, galera, pode ser que o Boba Fett dê as caras de verdade no canon de Star Wars. Nos primeiros episódios nós temos um vislumbre ali de um personagem que mantém as cores do Boba Fett. Mas não está claro se é ele ou não. Mas, cara, eu aposto todas as minhas fichas que esse personagem que resgatou a Ling Ling é o Boba Fett. Ah, agora eu entendi! E o Mandaloriano é isso, galera. Este universo de Star Wars é um universo simples, mas ao mesmo tempo elegante e encantador com personagens que nós nos identificamos. Sem precisar forçar nada. Simplesmente mostrando aquilo que já existe de uma forma nova, inovadora, mas sem perder a identidade, cara. Isso é muito legal nessa série. E é isso que eu espero do universo de Star Wars. Que tenhamos boas histórias. Que teremos essa saga maravilhosa sendo contada e recontada para gerações sem perder a sua essência, sem perder o seu espírito. O único ponto negativo nessa série é que os episódios são muito curtos. São episódios de praticamente 30 minutos. Não dá vontade de parar de assistir. E vocês aí, galera? O que acharam da série? O que estão achando da série? Deixe aqui nos comentários. Vai ser muito importante também contar com o seu like, compartilhe o vídeo e mantenha sua inscrição no canal. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo aí, galera. See you next time.